Então, como eu sei, esse sou eu, eu não sei pronunciar Potex, não sei se é Potex ou Potex, Google Translator diz que é Potex, então vocês decidem, se eu estiver falando muito rápido ou meu português for muito esquisito, vocês me avisem que eu vou tentar melhorar, isso só com o tempo, como o Raman já falou, eu sou do Brasil, não sei se vocês conhecem os memes do Brasil, mas a gente tem isso aqui, é bem comum, então acostuma-se com o sotaque, uma coisa que é uma coisa interessante, está uma apresentação rápida isso daqui, uma coisa interessante quando eu descobri o Porto Python é que existe o OpoPy, e OpoPy para mim é bem parecido com esse personagem, não sei se você é comum aqui, só que ao invés de espinar para o Python, ok, enfim, eu trabalho para a Doost, por isso eu conheço o Roman, eu escrevi um livro, geralmente isso não faz sentido quando eu estou apresentando em inglês, só que faz sentido, isso é legal, eu escrevi um livro em português, ele usa várias tecnologias sobre web no geral, se vocês tiverem interesse, vocês acessem esse link, no final tem link para os slides se quiserem, e como eu vou falar de jogos, só uma, vou falar sobre alguns jogos que eu já fiz bem rápido, esse eu fiz em 2009, participar de um Game Jam, quem conhece Game Jams? Poucas pessoas, é um hackathon, só que para games, você tem 48 horas para fazer um jogo, e entregar, e tem um pré-presteleção, e etc. A gente fez esse, mais um grupo, fiz esse com o Ruby, para quem, eu não me apresentei direito, mas eu trabalho com o Ruby há muito tempo, agora eu trabalho mais com o Python, mas já fiz coisas em JavaScript, em C++, e um monte de outras coisas, mas por diversão, então fiz esse em Ruby, fiz esse em JavaScript para outra Game Jam, esse outro também em JavaScript, usando um outro tipo de engine, e esse daqui é o que eu mais me orgulho, que ele também foi feito com JavaScript, uma engine chamada Impact.js, esse me deu um pouco mais de trabalho, foi cerca de sete meses para o desenvolvimento, e todos eles são open source, eu faço jogos porque eu acho divertido fazer jogos, nunca ganhei nada com isso, então se vocês tiverem interesse, no final vai ter os links que vocês podem jogar, depois me falar se é bom ou muito ruim. E é isso, vamos fazer o demo, o demo do jogo, demonstração. Bem, então, qual que é a ideia do jogo? Eu sou um programador como vocês, não tenho nada tão especial, eu só fico brincando com jogos no meu tempo livre, então a ideia é desenvolver um jogo do zero, um jogo bem simples, Snake Game, aqui era comum, vocês têm aqueles Nokia pesados com aquele joguinho de cobrinha, é isso que a gente vai fazer aqui, espero que a gente aprenda nesse processo aí. Pode ser que dê muito errado, e eu vou mostrar o jogo funcionando e a gente termina por aqui, tudo bem, eu tenho o jogo feito, vocês sabem, live coding, essas coisas, dá um problema, às vezes. Então vamos lá, esse é o Emacs, alguém aqui usa Emacs? Não? Ok. Deixa eu começar um novo aqui, esse aqui já existe, Snake 1.py. Outra coisa que a gente vai usar para esse cara aqui é, quem conhece Type Hints do Python? Funcionalidades novas, poucas pessoas, eu uso jogos para desenvolver meu conhecimento em Python ou em qualquer outra linguagem, por enquanto só fiz em Ruby, Python e Javascript, então nesse caso eu usei para aprender um pouco mais sobre Type Hints. Tá bom para vocês esse tamanho? Tá bom? Ok. Então vamos lá, coisas que a gente vai precisar. Python 3, nesse caso aqui, 3, 6, 2, ok? Vamos precisar ter o MyPy, que vamos usar para fazer o Type Hints. Como poucas pessoas conhecem Type Hints, qual a ideia? A gente sabe que Python é uma linguagem dinamicamente tipada, você não precisa colocar tipos, O MyPy, o que ele fornece quando você está usando Type Hints, você pode colocar alguns tipos e você usa um checker de tipos externo à linguagem. Então o Python não se importa com seus tipos, e você tem uma ferramenta externa que faz a checagem de tipos para vocês. Então a gente vai usar para ver como isso ajuda ou não ajuda no desenvolvimento. E a gente vai precisar do Pygame. Só isso. Vamos lá, vamos fazer como todo o projeto Python. Vamos fazer o import do Pygame. Snake 1. Não aconteceu nada, porque está instalado, não deu nenhum problema. E vamos começar a desenvolver algumas funções para poder executar esse jogo. Se vocês não estiverem me entendendo, por favor, acenem, pode fazer, não tem problema. Vamos fazer aqui o run, e por enquanto não vai fazer nada. Começando com o Type Hints. No Python, você pode adicionar algumas coisas que o interpretador ignora, como isso daqui. E isso a gente vai usar para o Type Hints. Então tudo que você coloca depois dessa dash greater than, ele vai assumir que é o retorno da função. E se você passar coisas aqui, que eu vou mostrar em breve, você pode passar tipos para os parâmetros. Então nesse caso aqui, vamos fazer MyPy. Snake 1. Ele vai fazer a checagem de tipos. Nesse caso aqui, ele tentou fazer a checagem de tipos para o Pygame, só que o Pygame ainda não está totalmente pronto para isso. Pelo menos eu não consegui fazer funcionar. Então a gente vai simplesmente ignorar a checagem do Pygame e fazer a checagem só no nosso sistema. Então, para fazer isso, a gente pode usar o que ele mencionou lá, ou a gente pode simplesmente colocar um Type Ignore aqui. Ele deve funcionar. Eu espero. Funcionou. Certo? Então ele fez a checagem de nossos tipos e está tudo ok. Então vamos fazer assim. Toda vez ele faz a checagem de tipos e executa o jogo. Então, Python, Snake Game. Não tem que acontecer nada. Ok. Então vamos usar esse comando daqui para frente. Então tudo bem. Vamos fazer uma... Essas partezinhas vermelhas é PEP8. Vamos fazer uma função chamada GameLoop. Esse GameLoop também não vai retornar nada. E na função Run, vamos chamar o GameLoop. Quem conhece o conceito de GameLoop? Tá. Foi umas 30% das pessoas. GameLoop é... Quando você executa um jogo, você tem um loop infinito que fica sendo executado até o jogo acabar. Quando acabar, ele sai do loop e o jogo fecha. Então a gente vai precisar fazer esse while true ali em algum lugar. Então, se a gente chamar o GameLoop... Aqui não vai acontecer nada, não tem nada desenvolvido ainda. Mas vamos começar com as coisas de PyGame. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dar um init no PyGame. Ok. Beleza? E agora, vamos criar a primeira janela do jogo. Com isso, a gente pode fazer com PyGame. Ponto display, ponto setMode. Esse método setMode recebe... O tamanho da janela. Que, nesse caso, vamos definir duas constantes para isso. Que é tamanho. Vamos fazer 400 por 400. E aqui, recebe uma tupla com os tamanhos. Vamos chamar de Window, que é melhor. Porque a gente pode precisar de outros valores depois. Vocês ficam em silêncio, vocês me deixam nervoso. Ok. E você pode passar um segundo parâmetro, dizendo se você quer que ele use o seu hardware para fazer esse rendering, ou ele pode fazer em CPU normalmente. A gente vai usar o pygame.hwsurface. Isso, eu acho. Isso não é necessário. Se não quiser utilizar, não precisa utilizar. Nesse caso, ele tem que criar a janela e fechar. Certo? Aconteceu, certo? E por que isso aconteceu? Porque a gente não definiu o GameLoop. Então, ele foi, executou o que tinha que executar, terminou como esperado, certo? Então, vamos fazer o nosso GameLoop. Aqui tem pessoas que fazem variáveis, então, enquanto a variável for true ou false, ele executa o loop. No nosso caso, vamos rodar para sempre. E pronto. Vamos ver. Ó, temos uma janela. Mas, ela nem sequer fecha. Porque a gente não está tratando nenhum evento nesse jogo. Ok. Vamos começar a tratar os eventos, pelo menos o evento de fechar a janela. Então, vamos criar uma nova função, chamada HandleKit, que não vai retornar nada. Está faltando uma coisa. Ah, eu sempre esqueço de algumas coisas. Me ajudem, por favor, porque senão a gente não vai descobrir mais o que aconteceu no meio do jogo. Então, se eu esquecer self nos métodos, pode ir me lembrando. Ok. E o HandleKit, vamos tratar aqui. Certo. Esse HandleKit, ele vai receber uma lista de eventos, que são os eventos do Pygame. Então, agora vamos começar a usar type hints de verdade. Então, ele vai receber uma lista de eventos, e assim que a gente usa, a gente mostra qual o tipo do evento, qual o tipo do parâmetro que ele está recebendo. Então, nesse caso aqui, ele vai receber uma lista de pygame.event.event. Ok. Essa lista aqui é uma coisa que o que o typing fornece para você, é parte do MyPy. Então, a gente precisa importar ele aqui. List. Ok. Que é só para fazer a checagem disso daqui. E esse HandleKit vai precisar receber... Onde é que está? Aqui no GameLoop, ele vai passar os eventos. E vamos lá. Os eventos é uma lista de eventos que a gente pede para o Pygame. Por eventos, entendam fechar a janela, receber teclas que foram apertadas, ou outros tipos de eventos que o usuário pode usar para interagir. Então, a gente pode pedir para o Pygame .get e ele te dá uma lista de eventos que aconteceu desde a última vez que você solicitou. Então, ele fica mantendo uma lista. Quando você pede, ele mata a lista e te entrega a lista com todos os eventos. E você pode trabalhar em cima dele. Ok. Então, isso aqui, vamos ver se continua funcionando. Isso é importante. Ok, continua funcionando, isso é bom Ok, então vamos lidar com esses eventos Então como a gente viu aqui no parâmetro A gente tem uma lista de eventos, certo? Então vamos iterar sobre esses eventos E para cada um dos eventos Vamos perguntar se O tipo dele É um evento de saída A gente apertou o x da janela Se for, a gente simplesmente Sai Vamos ver se isso Está funcionando como esperado Ou se eu vou ter que consultar Alguma coisa Se a gente aperta o x Bom sinal Está funcionando É mágica Ok, vamos tratar outra coisa Para a gente não precisar ficar apertando o x Eu gosto de teclados Então vamos tratar os eventos de teclas também Então se o tipo do evento For igual Uma tecla apertada E O A tecla For igual a Ask É, agora vai Como a letra está muito grande Vai começar a apertar Vou tentar não quebrar muito Se a tecla Ask for apertada A gente faz a mesma coisa Vamos ver Vocês não estão vendo Mas eu vou apertar o Ask E funcionou Ok Então é assim que a gente faz tratamento de eventos no Pygame Então legal Já temos uma janela que funciona E que você consegue sair dela É muito legal isso É um jogo fantástico Vamos começar Vamos começar Fazer o nosso personagem principal Então como eu falei Vai ser um jogo de cobrinhas Então você tem uma cobrinha Ela vai ficar andando pela tela Pega uma fruta E toda vez que ela pega uma fruta Aparece um novo pedaço da cobra Simples assim Então vamos lá Vamos criar uma classe para cobra E vamos criar duas coisas que vão ser importantes Uma pergunta que eu não fiz Quem já fez jogo aqui? Meu Deus Essa é até difícil Todo mundo fez jogo Como é que eu vou mostrar coisas aqui? Vou mostrar coisas que todo mundo já sabe Mas tá bom Vou Então vocês já conhecem mais ou menos a ideia Espero que vocês já conheçam a ideia de Ai, qual é o nome? De ter métodos de inicialização, update, draw Isso é uma coisa bem comum no mundo de jogos E para jogos 2D a gente utiliza muito Não sei se é a mesma coisa em Portugal Mas chama plano cartesiano X e Y X e Y, certo? Então é a mesma coisa, tá bom Então plano cartesiano X e Y Você vai mover o quadradinho Pelo plano cartesiano Então vamos lá Vamos definir Isso vai ser importante daqui a pouco Parece não fazer sentido agora Então vamos lá Vamos definir um tamanho E uma largura 20 e 20 Vamos fazer um construtor E nesse construtor Parece que tá faltando alguma coisa Vamos definir as posições de X e Y Para o nosso jogador Então Posição X Igual a 1 Posição Y Igual a 1 Por enquanto só isso E vamos Esse é um modelo de entidades Quando você tem esses três métodos Inicializador Update E draw Então Vamos deixar o update To draw Esse aqui não vai fazer nada Por enquanto E esse cara também não vai fazer nada Por enquanto E vamos inicializar No game loop Ok Isso aqui não precisamos mais Snake .update E snake .draw Ok Então é isso No nosso game loop A gente vai tratar Todos os nossos objetos E vamos executar Esses dois métodos Que assim a gente não deixa O nosso game loop Tão grande Cuidando de todos os objetos A gente consegue Separar isso Em vários Pequenos pedaços Ok Então pra gente Vamos ver se isso não está Explodindo Não Ainda não Então vamos desenhar Alguma coisa na tela Pra gente já saber Que isso está acontecendo Então Pra esse jogo A gente vai tentar Não usar nenhum Asset externo Como imagens Música A gente vai tentar Fazer tudo dentro do pie game Pra ficar fácil de mostrar Não demorar muito tempo Então a gente vai usar Uma função Do pie game Que se chama Pra desenhar retângulos O pie game Usa O draw.rect E esse recebe Vários argumentos O primeiro deles É o screen É a tela É o ecrã Da janela Que você desenhou E esse Aqui não está chegando De lugar nenhum Então a gente vai ter que Receber ele lá Do set mode Então vamos Receber aqui Screen Aí vamos usar O type hint novamente Então é Pie game.surface O tipo dele Vamos lá No draw Ele vai receber O screen O game loop Vai fazer a mesma coisa E aqui Vamos pegar o screen Do set mode Ok Agora sim Vamos voltar Ao nosso desenho Então ele recebe O screen Recebe uma cor Que você vai desenhar Então o pie game Te dá acesso A um Vários tipos de objetos E um deles É o color Pie game.color E você pode definir Aqui qual a cor Que você quer Por exemplo Vermelho Então vamos desenhar Nessa tela Um objeto vermelho E a gente vai passar O tamanho dele agora Então a gente vai desenhar Ele em X E Y Com o tamanho De altura e largura E você pode passar Um alfa aqui Que seria transparência Mas no nosso caso Não precisa Então A gente tem o plano cartesiano A gente vai desenhar Em Um quadrado De 20 por 20 Certo? É essa a ideia Sim, eu vou mostrar Uma coisa interessante Vocês viram que não desenhou nada Se eu mudo Espero que aconteça Olha lá Agora Tem o quadrado vermelho Por que que isso acontece? O pie game Espera que A cada ciclo Você Chame um método De update Para que ele possa desenhar O quadrado Então você pode fazer Muitas alterações E no final Ele desenha uma vez só Ao invés de fazer vários desenhos Assim ele consegue ganhar performance Quando eu troco De workspace Ele executa essa função E E mostra na tela Então vamos fazer Esse trabalho também E mostrar uma outra coisa Então vamos lá Lá no nosso Game loop No final Pie game Ponto Display Ponto update Espero que seja isso Eu não lembro de tudo também Ok Funcionou Uma outra coisa Que é importante fazer Quando você está desenvolvendo jogos Jogos é como se você estivesse fazendo Aqueles caderninhos Que você desenha Passa para a próxima folha Desenha Passa para a próxima folha E você repassa Então a próxima folha Sempre está branca Então nesse caso A gente deve pintar O screen Sempre antes de começar Que assim a gente limpa Tudo que tem na tela Então A gente pode fazer um screen Ponto fill E passar Uma cor aqui Vou passar uma cor Bem esquisita Porque assim a gente consegue ver Ok Então a gente Toda vez a gente pinta A tela de uma cor Uma curiosidade Para vocês que querem Brincar com o pie game Existem várias formas De você passar a cor Você pode passar Por exemplo É verde Isso Dessa forma Você pode passar também Dessa forma Essa daqui Eu não tenho certeza Mas eu acredito Que funcione E obviamente A gente vai Considerar como preto Porque a gente É muito feio Por isso Então deve funcionar Ok Já temos o jogador Na tela Na janela Ok Vocês me entendem Eu espero Ok Agora precisamos fazer O jogador se movimentar Por enquanto ele não está É só um jogador parado Nenhuma tecla funciona Precisamos tratar os eventos Das teclas E movimentar o jogador Pela janela Então Vamos tratar De uma Uma variável de velocidade Agora Que na verdade É meio que aceleração Mas eu vou chamar de velocidade Porque Porque sim Eu já acostumei com isso Então vou fazer aqui Velocidade de x E velocidade de y E o que a gente vai fazer Imagina que a gente tem Um ponto na tela E a cada ciclo A gente vai Adicionar ou retirar Valores de velocidade Desse quadrado Um exemplo A gente está em 1, 1 Se a gente tem 1 Nesse valor de velocidade A cada ciclo Adicionar 1 fica 2 Adicionar 1 fica 3 Adicionar 1 fica 4 E com isso O quadrado vai se movimentando Ok Então a gente vai usar Os valores de velocidade E posição Para isso Então A posição de x É incrementada De acordo Com a velocidade De x Que faz isso Que eu acabei De comentar E a gente faz O mesmo para y Ok Com isso A gente teria Já o quadrado Se movimentando Então vamos tratar Como receber os eventos E modificar Essas variáveis Para a gente poder Ter a movimentação Então vamos criar A velocidade De x Se self Velocidade De y Ele vai ser igual Ao retorno De uma função Chamada random movement E essa random movement Vai receber Os eventos Que por enquanto Não existem aqui Então a gente precisa Fazer aquele mesmo processo Que a gente fez Lá embaixo Receber os eventos Que é do tipo Lista Opa De pygame.event.event É a mesma coisa Que a gente já fez no passado E essa função aqui Não retorna nada Por enquanto Vamos lá Lá no update A gente precisa Passar os eventos Que a gente já tem No game loop Que eles estão Aqui Certo? Então vamos só Encaminhar lá Para o nosso objeto Que agora a gente tem Acesso aos eventos Então Vamos implementar Essa função Chamada random movement Ela vai ser implementada Na classe Deixa eu Falei que eu sempre esqueço Do self Ok Então Handle movement Self E ele vai retornar Agora é uma coisa legal Recebe os eventos Olha eu fazendo besteira Recebe os eventos Que é uma lista Não, não é isso Que é uma lista De pygame.event.event Eu não contava com o tamanho Aqui que está Meio pouco E ele vai Dessa vez ele vai ter um retorno Então aqui é a primeira vez Que a gente está usando retorno Com type hints Então O que ele vai retornar? Ele vai retornar A posição x e y Da velocidade Certo? Que é aquelas duas variáveis De velocidade Que a gente criou lá Então a gente fala Que ele retorna uma tupla De dois inteiros E o O Os type hints Vão garantir para a gente Que ele retorna exatamente isso Se você não estiver retornando Ele fala Você não está retornando O que você deveria retornar Ok Não me olha com essa cara Que eu não estou entendendo Pode perguntar Se não estiver entendendo Porque se eu não estiver entendendo Também é um grande problema Como é que se chama a linguagem? Qual linguagem? A linguagem que ela sai É uma alteração do Python Não, é Python A única diferença é que Estamos usando esse Essa função Essa É Python 3 Estamos usando essa ferramenta Para poder fazer o check-in de tipos É só isso Mas o Python ainda é o mesmo Python Se você não usar essa ferramenta Ele funciona da mesma forma O Pygame não precisa disso? Não precisa Isso é mais um É um trend novo na comunidade Python Que a galera está começando O pessoal A galera Vocês não usam galera, né? A malta está começando a testar Isso Então É legal para testar coisas novas Então a gente acaba aprendendo novas funcionalidades Por brincar com jogos Pelo menos eu gosto muito de jogos Então Um mais ou menos Porque o Python não faz check-in para você Se você fizer qualquer coisa com os tipos Ele vai ignorar Mas você pode usar ferramentas externas Para te ajudar no desenvolvimento O que é bem legal Principalmente se você usa linguagens estáticas Ou já usou no passado Eu gosto Em certas partes é bom Ok Ok Então eu importei o tuple aqui Porque a gente está usando o tuple lá embaixo E não está vindo de lugar nenhum A gente precisa importar Ok Então Nesse método aqui Vamos só ver se nada explodiu Ai meu Deus Ok Deu esse problema Porque ele não está retornando nada E faz sentido Isso é bom Se não tivesse dando problema Era pior Ok Então Vamos fazer uma variável movement Que vai ser igual A tupla que a gente pretende retornar Então ela vai começar com o valor inicial Que a gente já tem Certo E vamos simplesmente Retornar movimento Ok Nada muito difícil Ai não Ok Ah Deixa eu me lembrar Qual que é esse problema Hacked argumento inválido Alguma coisa Que eu digitei muito errado E vocês não me avisaram Não posso ter decidido os 400 Por largura Não, não é É, ele está reclamando disso, né Mas não deveria ser um problema Isso aqui não é um problema Isso aqui não é um problema Na verdade Ok Vou continuar com a implementação A gente provavelmente descobre Um pouco mais pra frente Ou eu copio e colo De outro lugar Que já está pronto E a gente continua desenvolvendo Ok Então o que a gente vai fazer Aqui a gente tem a lista de eventos Que a gente recebeu nesse método De handle movement Então a gente vai fazer o que a gente já fez No passado Vamos iterar sobre a lista de eventos E pra cada evento Não deveria ter problema Mas a gente vê Em breve Obrigado Ok Então pra cada evento A gente vê Novamente Se O tipo do evento É pygame.key down Porque outros tipos de eventos Como fechar a janela Pra gente não Não é interessante nesse momento E agora vamos fazer Outro tipo de checking Se .key Se a tecla for Todas as teclas no pygame Começam com k Então k up Por exemplo É a seta pra cima Então se for k up O movimento é igual a 1 1 Menos 1 Eu acho Eu sempre erro esses valores A gente decide depois Então É x e y Então é o segundo Certo? 0 pra x Menos 1 pra y Toda vez que a gente adicionar Menos 1 Ele vai subindo O quadrado E a gente vai precisar fazer isso aqui Pra todos Mais um A gente vai descobrir daqui a pouco Não se preocupem muito com isso A gente vai descobrir daqui a pouco Se der muito errado A gente modifica E vamos lá Eu fiz agora pra cima e pra baixo A gente vai multiplicar Só pra fazer Como todo programador Fica copiando e colando o código Left e right Left é menos 1 Certo? Pra esquerda Então provavelmente pra cima Vai ser menos 1 também E 0 Ok Então isso ele Faria o set de todas as tuplas E retornaria a tupla pra cima Oh sim, sim, sim Obrigado Não, ele Ele é inicializado assim Porque ele mantém O estado nas próximas Você vai perceber Eu Sim, exatamente Agora vamos descobrir Qual é esse problema do rect Rect argument Rect argument É inva Talvez Eles não estão com inteiros Deixa eu Ah, não Eu sei o que é Ou não Não, não sei Close Vamos Vamos ver Se eu acho Que eu já fiz esse jogo Algumas vezes Pra mostrar pra vocês Ah Não parece errado pra mim Agora começa o código de verdade É isso Ah, eu acho que eu já vi isso no passado Eu sei o que é Em algum lugar eu estou somando a velocidade ao invés da posição Ah, já sei o que é Ah, isso já aconteceu no passado Isso aqui é a velocidade, não a posição Ok De volta ao script Olha que legal Temos ali o quadrado Só que ele está um pouquinho mais rápido do que deveria Mas, ah Isso está funcionando Olha que legal que está Vamos tratar esse problema Agora a gente tem vários problemas Que são ótimos problemas Quando está funcionando O jogo não está explodindo É muito bom Então vamos lá Primeiro problema Está muito mais rápido do que deveria, certo? O Pygame Ele te dá algumas formas De você lidar com esse tipo de problema Para que você tenha o mesmo frame rate Em vários computadores Independente se o computador é mais rápido Ou mais devagar Então, para lidar com esse tipo de problema A gente acha a parte do código que deveria aqui E o Pygame te dá um clock Para você lidar com esse tipo de coisa Que é o pygame.time.clock E você pode fazer o set de FPS Aqui, de frames por segundo Com clock.tick E você passa o número de FPS Que você espera E esse FPS É uma constante que a gente vai definir Com um número fantástico De 10 FPS E agora está um jogo muito divertido Incrível Pura diversão esse jogo Vamos resolver esse problema O que está acontecendo aqui? A gente tem Não sei se vocês lembram do jogo Em vez de a gente Pequenos pixels Quando você jogava no celular Eram grandes pixels Pixels é assim É como se fosse tile por tile Então, a gente vai fazer a mesma coisa Aqui De uma forma bem simples Uma coisa que eu não mencionei Não se preocupem com performance Não se preocupem com código bonito Isso aqui é para a gente se divertir E aprender coisas diferentes Depois a gente joga esse código fora Eu fiz 7 desse já Ok Então, vamos só fazer a multiplicação aqui Por que a gente está fazendo isso? Ao invés de a gente ir Pixel 1, pixel 2, pixel 3 A gente vai Pixel É de 20 em 20, né? 20, 40, 60, 80 E ele vai andando Quadrados por quadrado Vamos ver se isso vai funcionar Pouco melhor Então, já temos o nosso jogador principal E ele já se movimenta pela tela Certo? Pela janela Vamos implementar agora O segundo jogador Ah não Tem uma coisa para fazer antes Tem uma coisa que eu não mostrei Quando você Vai para a direita Ele vai para o infinito E nunca mais volta Então Você precisa tratar isso Para ele se manter Dentro da janela Porque senão o jogo Não serve para nada Você vai ficar jogando Nos lugares que você não pode ver Então vamos implementar Um método chamado Um método chamado CheckBorders Aqui E vamos implementar ele aqui Após o handleMovement Death CheckBorders Recebe self E não retorna nada Porque Também não estamos importando muito Com programação funcional E coisas Imutáveis Vai ser simplesmente Um monte de coisa Se modificando E gerando um monte de problema Ok Então o que vamos fazer aqui Vamos só checar Em qual ponto do x e do y Esse quadradinho está E a gente volta ele Para outros lugares Caso a gente ache interessante Então Se O A posição de x For maior Ah agora a gente precisa fazer Vou criar uma nova constante Para ajudar a gente Como a gente está fazendo isso aqui Eu vou criar uma constante Com o inverso disso Para a gente poder checar Porque agora não vai ser x igual a 400 É x igual a 20 Que eu tinha comentado mais ou menos Ok Então vamos criar essas constantes Vou chamar de Width In tiles Igual Isso aqui vai ser Width Dividido Não Window Width Dividido por Width Ok Então a gente vai ter o inverso daquilo Então ao invés de ter A gente vai ter 20 aqui Nesse valor Então vamos fazer a mesma coisa Para height Ok Height E Height Ok Vamos usar esses valores Lá embaixo Então se For maior do que Amarelo que eu acabei de criar Já esqueci o nome Width Obrigado Menos 1 Para ele não sair da janela Senão vai ficar um quadradinho Fora da janela Que a gente nunca vê Então o que ele vai fazer Ele vai voltar A posição de x Para 0 Ou seja Deve chegar lá no final E voltar para o começo Simples assim Vamos ver se isso funciona Ah falta um selfie aqui De novo Maldito céu Ok Sim Essa é a ideia Ok A gente mantém ele Passando para o outro lado E se a gente voltar Ainda vai para o infinito Então vamos tratar Todos os cantos Aqui vai acontecer Uma coisa interessante Ok Aqui é só inverter Então vamos inverter Daqui para frente Então se for menor do que 0 A gente coloca o valor Que a gente estava usando Para comparar Tira isso Isso Ok Aí essa é a coisa interessante Que eu gostaria de mostrar Que não aconteceu Tá bom Que ótimo Mas vamos fazer o teste Direita E esquerda Ok E para cima vai para o infinito Então Vamos cuidar disso também Daquela velha forma Conhecida Copiando e colando Isso acontece bastante Em desenvolvimento de jogos Porque a lógica Às vezes é a mesma Para vários pontos Você pode criar funções Para isso Mas depende do caso No nosso caso Com certeza A gente não vai fazer Ah Height Esse cara aqui é Y Se eu estiver copiando E colando coisas erradas Por favor me avisem também E height Ok Estou confiando em vocês Que está tudo certo Então Esquerda Direita Para cima E para baixo Já temos então O jogador funcionando E dentro da janela De jogo Certo Então agora A gente pode começar A trabalhar No inimigo Que não é um inimigo É a fruta Que ele vai Gerar colisão E etc Então A gente já tem Uma boa parte Do jogo feita Então a gente pode Simplesmente copiar E colar Uma parte aqui Isso daqui Não vai muito para baixo Foi muito para baixo E fazer a fruta Ok Vamos lá Então Fruta Não preciso disso Por enquanto Espero não precisar nunca Isso daqui Não precisamos de nada No update Por enquanto E não preciso desse argumento Também Porque Não vamos atualizar nada E vamos fazer Os desenhos Ao invés de Colocar em 1.1 Que vai ser Um em cima do outro Vamos mudar O tamanho 5.5 E mudar a cor Para a gente poder saber O que é um E o que é outro Com isso Deveríamos ter Um segundo quadrado Certo Assim que a gente Instanciar lá embaixo A gente Instanciar Aqui Então Fruit Igual A fruit E aqui Fruit .update Fruit .draw E A gente precisa Do screen Para fazer o desenho Ok Ok Já temos os dois Jogadores Aqui Um O que deve acontecer Agora Toda vez que gerar Uma colisão Aqui Acontecer Um determinado Uma determinada coisa Engraçado É que você pode ficar Pegando para sempre Então Não é muito útil Ok Então vamos Vamos implementar A colisão Disso daí Em jogos de verdade Jogos grandes As pessoas criam Objetos Ou funções De colisão Que trata Colisão Com vários tipos De coisas Colisão Com círculos Com quadrados Aqui a gente Só vai comparar X e Y Se foi isso É uma colisão E pronto E vai ser No main loop Direto Ah Ok Vamos tratar Isto Aqui Então vamos lá Se Snake Ponto X Se a posição de X De snake For igual A posição de X De fruta E A posição de Snake Ponto position Y For igual A fruta Ponto position Y Vamos fazer Algumas coisas Como Dar um increase Na Increase No snake E Um fruit Ponto regenerate Ok Então a fruta Vai aparecer Em um lugar aleatório E a cobrinha Supostamente Aumenta Nenhum desses métodos Existe Então vamos lá Criar eles Primeiramente O Regenerate Não tem nada E não retorna nada E Increase Não tem nada E por enquanto Também não retorna nada Ok Isso deveria funcionar Só que por enquanto Não faz nada Ok Está funcionando Então vamos tratar Primeiro o regenerate Que é fácil de ver Você vai ver visualmente O objeto aparecendo Em lugares diferentes Para fazer aparecer Em lugares diferentes Vamos precisar De uma função De random Então vamos implementar Vamos importar O random de inteiros Ok E vamos usar ele Lá no regenerate Então Se Não Não tem se A posição de x Vai ser igual A um valor aleatório Que vamos pegar Do inteiro Certo? Certo? Certo Ok Então Então de 0 Até a posição Até o tamanho dele Que nesse caso Agora a gente fez as contas Vai ser 20 De qualquer forma Então eu só vou usar o id Isso aqui Para ficar um pouco mais fácil De 0 a 20 Certo? Que é o tamanho Da janela E menos 1 Porque senão ele vai aparecer Fora da janela De novo Que começa em 0 Vamos fazer isso Para x E para y Que aqui é height Vamos ver Com isso Olha que legal Já é muita diversão Ok Não fiquem jogando Seu jogo Durante a apresentação Ok Mas a gente já tem Então O jogador Funcionando E A fruta Funcionando Pelo menos Em partes O que mais Está faltando aqui? O increase Obrigado Então A gente precisa Implementar Toda vez que ele Pegue uma Uma fruta A cobra Aumente de tamanho Só que a gente Nem está imprimindo A cobra completa Imprimindo só Um pequeno quadrado Mas se a gente Consegue imprimir Um pequeno quadrado Se a gente tiver Uma lista de quadrados A gente imprime A cobra completa Ok? Então é só a gente Tratar essa lista De quadrados Então Vamos definir Alguns Alguns Novas Novas propriedades Aqui Primeiro vamos definir Um tail Que é O tamanho Que a cobra Começa no mínimo Vamos até Colocar isso Numa constante Igual a 3 Que a gente pode usar Constante em outros lugares Ok? E vamos criar Uma variável de rastro Peraí Não porque A cobra começa no 1 Também Não A cobra começa no 1 Só para não ficar Deixa eu te mostrar Vou começar a cobra no 0 Só para você ver Qual a diferença Acho que alguma coisa Vai ficar pela metade Aqui Não Não vai Eu acho Ok? Ela está em 0,0 Está vendo? Então ela começa Da ponta esquerda 0,0 Então não teria Não teria risco Ok? Então 0,0 Está incluído Isso 0,0 É o pixel de início Aí vai para a direita E para baixo Vou deixar ela em 0,0 Agora Ok Vamos adicionar Agora uma variável de rastro Trail Vou chamar ela de trail E vai ser um array Uma lista E com o type hints A gente consegue dizer O que deve ter Dentro dessa lista E ele te informa Falando assim Você está colocando coisas Que você não estava esperando Dentro dessa lista No nosso caso então A gente vai definir Que essa lista Vai ser uma lista Opa Uma lista Como a gente está tratando E retornando aqui No random movement Tuplas Então vamos fazer Uma lista de tuplas Que é uma tupla De posição X Posição Y Certo? Então vamos fazer Uma lista De tuplas Opa De inteiros Mó saudade Do meu teclado Ok Uma lista de tuplas De inteiros Então se a gente Colocar alguma coisa Que não seja inteiro Ele vai falar Para a gente Que a gente está lidando errado Com isso Ok Então O que mais Eu precisava fazer Ah ok Então a gente já tem Uma lista Que a gente pode popular Com essas informações Então No update Cada vez que a gente Passar Fizesse Essa iteração A gente vai adicionar A posição X e Y Nessa lista Toda vez Então Trail.append A gente adiciona Uma tupla De Position X E position Y Lembrando Não se importe Tanto com performance Isso seria um pouco Problemático Para performance Então a gente Toda vez A gente adiciona E Logo em seguida A gente Adiciona no final E a gente começa A remover do começo Até que a lista Tenha o tamanho Que a gente espera Nesse caso aqui O 3 O tail Então se ele pega mais um Ele vai removendo até 4 Remove até 5 Então a gente sempre vai ter O tamanho certo Ok? O que vai acontecer? Adiciona no final Remove do começo A gente vai fazendo Esse ciclo E fazendo a cobra Se movimentar Ok? Self. Não, não é isso não While Enquanto O tamanho De self.trail For Maior Do que self.tail Certo? Enquanto o tamanho dela For maior do que deveria ser Vamos remover do começo Estou tentando lembrar como Trail .pop Se eu tiver errado O Matthew Roman Vai me ajudar Está entendendo? Ok Ok Então Toda vez A gente adiciona E remove Até que ela fique Do tamanho certo Isso garante Que a gente tem Um array Com todas as posições De todos os pedaços Da cobra Certo? Então Certo? Vocês estão mais com cara Que não estão entendendo Então se a gente tem Um array Com todas as posições A gente pode fazer Um laço aqui Uma interação E imprimir Todos os pedaços Dessa lista Como? Ok Lembrei Só o x ao invés Da posição Então A position x E a position y É só a cabeça Da cobra Aqui a gente vai imprimir Todos os pedaços dela Vamos ver se isso Está funcionando Olha que legal Eu me impressiono Com as minhas artes De design Ok Então vamos Vamos adicionar um pouco Tirar alguns pixels Para ele ficar um pouco Mais bonitinho Porque está tudo junto Aí fica aparecendo Mais os pixels Que a gente via Naquele Nokia tijolo É o cara comum Chamar Nokia tijolo aqui? Ok Tá bom Tijolão É porque é muito pesado Acabou meu tempo Ok Vamos ver se ficou melhor Agora sim Estávamos discutindo Não vi um filme Ah não Foi simples Só removi um pixel Do desenho Então ele fica Um retângulo Um pouco menor Deixa eu só Modificar uma coisa Que está Me dando Um transtorno Obsessivo Composição Eu só preciso Trocar isso aqui Ah e agora sim Que aí tem um frame A mais Que está me incomodando Ok Agora ficou um pouco melhor Então Temos um jogo Já quase pronto Só que a cobra Ainda não está Aumentando Quando a gente Pega o quadradinho Então Vamos implementar O increase Vocês imaginam Como implementar O increase É só incrementar O tail Mais de valor Acho que é É isso aí Incrementei o tail E olha aí Que beleza Está funcionando Está a funcionar É então Agora se a gente Bate em a gente mesmo A gente não morre Ok É isso aí Ou seja A gente precisa tratar É agora Eu fico fazendo assim Para mostrar Que não Então a gente Precisa tratar Esse problema Qual que é Quando a cabeça Da cobra Bate em qualquer Outro ponto Da cobra Certo Então a gente Já está tratando Uma colisão Lá embaixo Aqui A gente vai tratar Uma segunda colisão Aqui também Então se É isso mesmo Eu não me lembro Se era isso Ah não Não é isso Eu estou Vamos implementar Um método Para fazer isso Sim sim Vamos implementar Um método Para fazer isso Que eu vou chamar De Tail Collision Essas letras Pequenas E esse daqui Ele vai retornar Alguma coisa Não O booleano Eu só não me lembro Se ele recebe Ou não Não recebe nada Pelo menos Não por enquanto Então tudo bem Então a gente vai fazer A gente vai fazer Uma iteração Sobre todos os valores E vai descobrir Se o Position X Está O position X Está dentro De algum dos valores Da lista Então A gente faz Uma iteração Aqui Se Position X For igual X E self.position Y For igual A Y Retorna True Se não Retorna False Ok Fazendo o que? O tuplo Self.poss X E self.t Sim, daria pra fazer também Sim, sim, daria pra fazer também Ok Agora sim E aqui a gente Engraçado o que você falou É muito bom pra refactoring depois Eu não falei Mas eu não estou escrevendo Me implementando Por exemplo Teste unitário Esse tipo de usar Type hints E ter uma classe separada Pra implementar Teste unitário Seria muito bom Nesse caso Eu implementaria Um teste unitário Pra esse método E depois Eu faria o refactoring Pra esse tipo de coisa Mas esse aqui É É só hacking Então Se Snake.tail Collision Não Se for tail collision A gente faz Um snake.reset Certo? Certo? Se em algum momento Ele bateu nele mesmo A gente volta A cobra pro tamanho original E esse snake.reset Ainda não existe Aqui é É esse aqui? Não, não é Ok Reset Não recebe nada Só self E não retorna nada E no reset A gente faz Simplesmente um Tail Igual a MinTail Que é a constante Que a gente definiu Pro tamanho mínimo Da cobra Então Se ele bater nele mesmo Ele volta Ao tamanho original Vamos testar Agora vai aparecer Um gotcha Não tá aumentando Por que que não tá aumentando? Porque Quando aumenta Do tamanho Automaticamente Ele dá trigger Do reset Por que? É Primeira posição da lista Exatamente O que que tá acontecendo? A gente Sempre Em algum lugar aqui A gente sempre adiciona A posição atual Nessa lista Ou seja Quando ele se encontrou Ele procura na posição atual E dá o reset Na cobra Todo o frame Ok? É isso Então o que a gente precisa fazer Dá pra fazer De uma forma mais Mais hack Possível É Não checar a lista Inteira E checar apenas Até o Penúltimo Por exemplo Ok? Então não estou Fazendo check Do último Do última posição E se a gente Baixa a gente mesmo A gente volta a 3 Ele vai bater nele mesmo Isso é Meio que um Bug esperado Eu já Eu já esperava isso Desde o começo Fazer Poderia fazer Implementar De outras formas Mas não foi A minha ideia Para esse daqui Acontece Sim, sim, sim Acontece Então Pode aproveitar O código Para fazer A verificação E dizer Se houver Match Outra vez Regeneramento Poderia Você diz Se houver Tail Collision Se houver Tail Collision Se houver Tail Collision Não é Tail Collision É fruta Dentro da cola Sim, sim Mas qual é a sua sugestão Para melhorar? Era utilizar um código Do Tail Collision Só para a fruta Não aparecer Sim, era isso Que eu comentei Isso Quanto tempo tem Roman? Menos 10 minutos Tem Menos 10 Ok Tem menos 10 minutos Então Eu vou Parar por aqui Teria várias coisas Eu preciso mostrar um negócio Para vocês Está tudo bem Para parar por aqui A ideia do projeto Não é a gente fazer O melhor Snake Game Já visto Ou fazer um esquema Bug Free Mas é mostrar para vocês Como é legal Desenvolver e treinar Essas skills de Python Como o Type Hints É legal Eu queria mostrar Algumas coisas Que eu não consegui Mostrar o suficiente Por algum motivo Mas deixa eu tentar Fazer uma Uma coisa rápida Deixa eu ver Se isso vai Não Eu queria mostrar Como a diferença De tipos Influencia Mas eu não sei Se eu vou conseguir mostrar Que pena Hã? Acho que vai Vai explodir Mas Vamos Vamos tentar Não vai dar Hã? Não Eu queria mostrar Que o sistema funciona Mas os Type Hints Te alertam Falando assim Você está usando Floats ao invés de inteiros Essa é a vantagem De Type Hints Às vezes Por exemplo Você tem valores float Só que E isso não está Destruindo o seu Projeto Isso vai acontecer Em um momento Que você não espera Falando Poxa Isso está acontecendo A colisão Por exemplo A colisão A colisão Não está acontecendo Porque eu estou usando Floats e ints E você vai demorar Horas para descobrir Que é esse o problema Eu não vou conseguir Simular aqui Porque eu não pensei Minha falha Falha minha Eu não pensei Em uma forma de mostrar Mas usar Type Hints Te ajuda muito Nesse tipo de coisa Então você vai saber Que mudou De inteiros para float E eu falo Beleza Eu só transformo Esse tipo de coisa Para inteiro Por exemplo Assim Isso já resolveria Você não teria valores float Inclusive É estranho isso Você não teria valores float De bobeira Então A vantagem de usar Type Hints É ele te auxiliar A fazer um código melhor Independente do Python Python continua sendo A linguagem que ela é E você usa ferramentas externas Para poder melhorar O seu código Ok Eu vou parar Em alguns minutos Deixa eu só mostrar Uma coisa que é muito interessante Eu falei que ia ter uma surpresa Não vai ver Eu estava brincando Com isso aqui Eu criei O Pygame with lasers Vamos ver Ok Eu preciso criar um Vocês se importam De eu criar um áudio agora? Bang É o que temos Fonsal de engineer agora Que legal Eu tinha um bang aqui Mas não modifiquei Mas tudo bem Agora tem um bang muito melhor Vamos ver se isso funciona Não Agora nós temos o Roman Coletando vários Pythons E o bang Toda vez que o Roman Pega um novo Python Sim, ele tem Essa é uma outra coisa Que eu queria mostrar Eu estou usando Eu estou usando Um sistema de músicas Que é o Mixer Sound Ele tem um certo delay No Pygame Se você for usar Tem algumas outras coisas Que tem menos delay Menos latência Para poder dar play de áudio Esse aqui Como ele é para música Que é o mais fácil de fazer Fica com pequena latência Então é isso Quando vocês dão Python Para o Roman Ele consegue fazer Muito mais eventos Bem, é isso Obrigado 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 Obrigado